Olá, o tema desta videoaula é a inserção da literatura infanto-juvenil na sala de aula e de como ela pode funcionar para que nós consigamos formar leitores. Bom, os documentos oficiais da educação brasileira como a BNCC e os PCN indicam que a literatura deve ser inserida, deve estar frequente nas aulas de língua portuguesa para que o professor consiga a partir desses textos formar leitores. A formação de leitores é algo muito importante quando a gente pensa na educação brasileira. Porém, a maneira como muitas vezes isso acontece, a maneira muitas vezes como os livros são inseridos em sala de aula, acabam desfavorecendo o gosto pela leitura. Então, muitas vezes, essa inserção das obras se dá de uma forma bastante burocrática, com a obrigação de ler livros para fazer resenhas, resumos, com caráter de avaliação. Muitas vezes, a escolha desses livros também não se dá levando em consideração os alunos, o contexto dos alunos, os seus gostos pessoais. Então, o professor acaba impondo uma obra que ele conhece ou ele não conhece muito bem a literatura infanto-juvenil e acaba, então, cedendo as sugestões das editoras que estão interessadas em vender livros para os professores, em vender livros para as escolas. O trabalho também que é realizado após a leitura muitas vezes acaba sendo a reprodução daquelas fichas de leitura que vem, muitas obras, muitas edições têm ao final do texto uma ficha de leitura com perguntas direcionando a interpretação do texto. Então, muitos críticos vão dizer que essa maneira tradicional e burocrática de você inserir a literatura e fazer essa cobrança de análises direcionadas acaba desfavorecendo o prazer de ler. Afinal de contas, tudo aquilo que é obrigatório, nós também somos assim. Então, tudo aquilo que é obrigatório, a gente já fica um pouco com preguiça, a gente já fica um pouco resistente a fazer. Então, com a literatura é a mesma coisa. Além desses fatos, dessas questões, muitas vezes a literatura também vai ser utilizada em sala de aula como um pretexto para ensinar gramática. Então, isso também é um fator que desmotiva a leitura. Mas então, se a gente for pensar, já que estamos aqui trazendo vários pontos negativos de como fazer essa inserção da literatura em sala de aula, como seria uma maneira interessante e motivadora para que os nossos alunos leiam? Principalmente se tratando de crianças, adolescentes, pré-adolescentes, que é uma fase em que os gostos estão se desenvolvendo. A pesquisadora Fania Abramovitch, num livro que se chama Literatura Infantil, Gostosuras e Bobices, ela propõe para a gente um roteiro que leva em consideração o protagonismo do aluno na hora de fazer essas análises. Então, ela dá algumas dicas, algumas orientações para um trabalho em que o aluno possa expressar a sua opinião, os seus gostos pessoais na hora de escolher o livro. Ela fala que o ideal mesmo seria que cada aluno pudesse escolher um livro, né, ao seu gosto, né, e pudesse fazer essa leitura e depois compartilhar em sala. A gente sabe que na realidade educacional brasileira nem sempre isso é possível. Muitas vezes, então, essa escolha, ela vai ser feita. O aluno pode participar, mas muitas vezes a turma toda vai ler apenas um livro, né, para conseguir fazer essa análise depois. Para isso, ela afirma que nós, professores, precisamos também ser leitores. Ela fala que esse é um dos grandes problemas do ensino de literatura é o fato de que muitas vezes os professores não são leitores. Então, muitas vezes, essas escolhas que eles fazem acabam cedendo a pressões do livro didático ou das próprias editores. Então, ela diz que o primeiro passo é que nós nos tornemos leitores para que nós consigamos formar eleitores. E aí, ela vai trazer para a gente uma análise de como fazer essa, um roteiro de como fazer essa análise em sala de aula. Ela fala que nós precisamos dar espaço para que os alunos falem. Então, após ler a história, você pode perguntar aos alunos se eles gostaram do texto ou não. Sem julgamento moral, né, eles podem dizer que não gostaram. E aí, você vai iniciar a tua conversa, né, a tua discussão, para entender por que que eles não gostaram do livro. Então, você pode perguntar para ele sobre o enredo da história, o que ele entendeu daquela história, né, com uma espécie de um resumo. Você pode perguntar para ele se o ritmo do livro, da obra, foi interessante ou não. Então, é um livro muito arrastado, muito lento, isso acabou fazendo que a leitura ficasse chata. Ou então, é um livro muito rápido, em que as coisas acontecem muito rápido e não há um detalhamento, a história acaba sendo superficial. Isso é algo que o aluno pode avaliar a respeito do livro. Se precisava de mais informações, mais explicações para conseguir compreender essa história. Você pode analisar o começo e o fim da história. A primeira frase, o primeiro parágrafo, ela instiga a gente a continuar lendo ou ela desmotiva a leitura. E o final desse livro? Será que no final dessa obra foi surpreendente para o aluno? Já foi previsível? Se lá na segunda página ele já sabia o que ia acontecer no fim? Então, isso também pode ser levado em consideração. E aí, ela propõe que seja analisado os elementos da narrativa. Se for, no caso, uma narrativa, né, os elementos da narrativa. Os personagens, como eles estão construídos. O espaço, o tempo da obra. E sempre deixando que o aluno fale as suas impressões. Independente do que a gente pensa, se a gente achou que a obra é boa ou não, né, a gente pode fazer isso. Um exemplo é o livro Flix, né, do Ziraldo. O livro Flix, resumidamente, conta a história de uma cor que se chama Flix, que é essa cor aqui. E essa cor, ela não consegue se encontrar. Então, ela não está na caixinha de lápis de cor, ela não está no arco-íris, ela não está na natureza. E o Flix, ele vai, então, se sentindo muito rejeitado, né? Ele é uma cor muito triste, ele acaba se sentindo muito rejeitado, né? Então, ele vai ficando triste, porque ele não consegue encontrar o seu lugar. Então, aqui a gente tem o Flix, que não tinha cor, não era força do vermelho, não tinha luz do amarelo. Então, ele vai passando, né, pelas cores e sempre o Flix vai se considerando inferior a todas essas cores. Então, ele não encontra o seu espaço, né? Então, aqui a gente tem a caixa de lápis de cor, que não tem espaço para o Flix. Aqui a gente tem o arco-íris, que não tem espaço para o Flix. Então, é um livro bastante interessante, que pode suscitar muitas interpretações, dá para a gente trabalhar sobre várias questões com esse texto. Porém, né? Se a gente fosse fazer uma discussão a respeito dessa obra, nós poderíamos falar do enredo, né? Poderíamos falar, né? Dessa história. Ao final da história, só para vocês saberem, o Flix, ele fica tão triste, tão triste, que ele vai subindo, 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 ele vai subindo para o céu e vai sumindo e aí ele vai parar na Lua. Então, quando a gente olha para a Lua, a gente não consegue enxergá-lo, mas os astronautas que chegaram pertinho da Lua vão conseguir definir que a cor da Lua é Flix. Então, é uma história bem legal. Uma coisa que a gente poderia discutir nesse livro é a questão do livro como objeto. Então, esse livro aqui, né? Do Ziraldo. O que que a gente pode falar dele como objeto? Então, como que é a capa desse livro? A capa já dá para a gente, já traz para a gente uma ideia do que vai ser a história. Então, percebam aqui que o título, ele está escrito na cor Flix, né? Que é a cor que é o protagonista da história. Outra coisa que a gente pode pensar, a questão das cores, como que esse livro está disponibilizado, né? Como as cores fazem parte dessa história. Então, aqui, nessa obra em específico, a gente tem a história sendo contada por essas cores. Então, a maneira como essas cores são colocadas na obra tem uma importância fundamental que o aluno pode observar, independente da idade, ele pode observar isso e compreender essas, compreender a intenção do autor. E o professor pode ajudar nessa análise. Outra coisa que se pode analisar é a quantidade de texto. Então, para aquela série que você está trabalhando, os alunos acharam que esse texto, ele é muito texto ou é pouco texto? Eles acharam que, talvez, sei lá, o escritor colocou muita ilustração para poder compensar um pouco o texto, é algo que eles podem pensar também. De que maneira texto e ilustração conversam nessa obra? É interessante, é algo que o aluno pode pensar. Outra questão é o tamanho das fontes, né? Então, de que tamanho que estão as letras aqui do texto? Será que o aluno considerou isso como? Será que essas letras foram pensadas nesse tamanho por quê? Algo que a gente pode questionar com eles. E também a gente pode falar a respeito do formato do livro. Afinal de contas, esse tamanho é suficiente para contar essa história? É interessante, né? Por que esse livro é desse tamanho e não menor? Se esse livro fosse menor, tivesse um tamanho reduzido, será que a história poderia ser contada da mesma forma? Então, são vários elementos que você pode considerar nessa sua análise, né? Quando você está fazendo uma análise literária de livro em foto juvenil. E aí, então, após esse trabalho, né? Essa discussão em sala em que você vai levar ali em consideração o protagonismo do aluno, né? Na sua opinião a respeito daquela obra. E, claro, você vai com o professor direcionar isso, mas sempre ter espaço para o aluno falar, você pode, aí sim, pedir um trabalho escrito. Então, o aluno pode fazer uma análise, uma resenha, um texto, né? Ele vai fazer um trabalho escrito em que ele vai colocar esses elementos que vocês discutiram em sala. Dessa maneira, né? A gente vai ter um aluno protagonista. Ele vai realmente se sentir se sentir dono daquele trabalho. Você não vai precisar utilizar um roteiro de leitura pré-estabelecido, enviado para uma editora e vai poder fazer um trabalho autoral. Outra coisa interessante que ela coloca também nesse roteiro, nessa proposta de trabalho com a literatura infantil, é a indicação da releitura do livro. Então, ela fala que nós não temos o hábito de releer as obras. Então, quem sabe uma atividade interessante, após essa análise feita em sala com a turma toda, é pedir que os alunos releiam o livro. Agora, a partir das opiniões que foram colocadas em sala, da visão dos colegas, talvez eles possam ler essa obra novamente e enxergar, perceber coisas que eles não tinham percebido na primeira leitura. Bom, então, essa é uma estratégia que pode ser utilizada para você trabalhar com a formação de leitores, de crianças e adolescentes. Claro que isso não é a garantia de que o seu aluno vai se tornar um leitor e que ele vai passar a gostar de ler. Mas, com certeza, a experiência dele com a leitura vai ser diferente a partir do momento em que ele se sentiu ouvido em sala de aula e que as suas opiniões, as suas experiências de leitura foram consideradas pelo professor. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham compreendido um pouco mais a respeito da formação de leitores, do papel da literatura infantil-juvenil nisso. E bons estudos!